Os soldados romanos, conhecidos por sua força e disciplina, não só treinavam e lutavam com intensidade, mas também precisavam de uma alimentação que sustentasse esse estilo de vida rigoroso. A dieta dos legionários era cuidadosamente planejada para fornecer energia e manter os homens em boa saúde durante longas campanhas militares. A alimentação dos soldados romanos pode parecer simples para os padrões modernos, mas era bastante equilibrada para as necessidades da época. Vamos explorar detalhadamente o que esses homens consumiam no seu dia a dia. A base da dieta romana, especialmente para os soldados, era composta por alimentos simples e altamente nutritivos. Os três principais componentes eram O trigo era o alimento mais importante na dieta dos legionários. Os soldados recebiam rações de trigo cru, que moíam em pequenos moinhos portáteis para fazer farinha. Dessa farinha, eles preparavam uma espécie de pão chamado panes, que podia ser consumido de diversas formas, como assado ou cozido. Em muitas situações, faziam uma espécie de mingau chamado pulso, misturando a farinha com água e, às vezes, adicionando vegetais ou carne, quando disponível. Além do pão e do trigo, os soldados consumiam uma variedade de vegetais e leguminosas, que forneciam fibras e nutrientes essenciais. Feijões, lentilhas, grão de bico e cebolas eram bastante comuns, pois eram fáceis de transportar e armazenar durante as campanhas. Eles faziam caldos nutritivos e sopas com esses ingredientes, conhecidos como putes, que eram simples de preparar e aqueciam nos dias frios. Embora o consumo de carne não fosse diário, os soldados recebiam carne regularmente, principalmente durante campanhas mais longas, em que animais eram abatidos. A carne mais comum era a de porco, mas também consumiam carne de carneiro, aves e até caça, dependendo da região. Outra forma comum de carne era o bacon ou carne salgada, conhecida como lardum. O uso de carne salgada era crucial, pois permitia que ela fosse conservada por mais tempo, algo importante em marchas longas. Além desses itens básicos, a dieta dos soldados romanos incluía outros alimentos que complementavam as necessidades nutricionais. O vinho era um elemento fundamental na alimentação romana, inclusive para os soldados. No entanto, eles não bebiam vinho puro, como o fazemos hoje. Em vez disso, diluíam-no em água, em uma proporção que variava de três a quatro partes de água para uma parte de vinho. O vinho diluído ajudava a purificar a água, que muitas vezes era de qualidade questionável, além de fornecer calorias extras e algum conforto em tempos difíceis. O queijo também fazia parte da dieta dos legionários, especialmente nas regiões montanhosas e frias. Era um alimento fácil de transportar e conservar, além de ser uma fonte de proteínas e gorduras, o que ajudava a manter a energia durante as marchas e batalhas. Normalmente, o queijo era consumido em pequenas porções, às vezes acompanhado de pão ou vinho. Embora não fosse um alimento básico, o peixe, especialmente o peixe salgado, era consumido quando disponível. Os exércitos que lutavam próximos ao litoral ou em regiões com rios abundantes podiam pescar e complementar a dieta com diferentes espécies de peixes. Além disso, o famoso garum, um molho de peixe fermentado, era amplamente utilizado como tempero para dar sabor a alimentos simples. Em tempos de guerra e longas campanhas, a logística era essencial. Os romanos tinham um sistema bem organizado de distribuição de rações. Os legionários recebiam rações que incluíam trigo, sal, carne salgada e, às vezes, queijo. Cada soldado carregava uma parte significativa de seus próprios mantimentos, o que incluía seu moinho portátil para moer o trigo e preparar sua comida. Isso lhes dava flexibilidade de preparar o que precisassem, mesmo quando estivessem longe das principais rotas de suprimento. Durante marchas prolongadas, os soldados também dependiam da caça, forragem local ou do uso de suprimentos obtidos nas cidades que atravessavam, o que incluía frutas, vegetais frescos e, ocasionalmente, ovos. Muitas vezes, havia um cozinheiro designado em cada contubernium a unidade básica de oito soldados, o que ajudava a garantir que a comida fosse preparada de maneira organizada e eficiente. A preparação dos alimentos era um processo simples, mas essencial. Os legionários geralmente preparavam suas refeições em pequenos fogareiros ou fogueiras montadas nos acampamentos. Panelas de metal ou argila eram usadas para cozinhar caldos, assar pães ou ferver água. O fato de muitos soldados levarem consigo seus utensílios e moinhos de grãos mostrava o quão autossuficiente cada legionário tinha que ser. Quando possível, eles acrescentavam temperos como sal, alho, ervas aromáticas e até mel, quando disponível. Esses itens não eram parte diária da dieta, mas faziam uma grande diferença no sabor e na moral dos soldados. A alimentação não era apenas uma questão de sobrevivência física. Para os soldados romanos, comer juntos fazia parte da camaradagem que unia as legiões. Compartilhar refeições, mesmo simples, ajudava a fortalecer o espírito de equipe e a moral, que eram fundamentais para o sucesso nas campanhas militares. Além disso, a dieta romana, rica em carboidratos e proteínas, era projetada para manter a saúde e a resistência dos soldados. Os legionários passavam grande parte de suas vidas marchando por longas distâncias e lutando em batalhas extenuantes. A alimentação fornecia energia suficiente para que eles pudessem enfrentar esses desafios físicos. A disciplina no preparo e no consumo das refeições refletia também a disciplina que caracterizava o exército romano como um todo. Garum, o molho de peixe fermentado, era uma iguaria romana e usado como condimento em quase tudo. Seu forte sabor salgado tornava muito apreciado. O exército romano levava muito a sério a qualidade da água que seus soldados consumiam. Os engenheiros militares, chamados de aquari, eram responsáveis por garantir o abastecimento de água potável nas campanhas. No inverno, nas regiões mais frias, a alimentação incluía mais carne e gorduras para ajudar a manter os soldados aquecidos e bem nutridos. A dieta dos soldados romanos era, acima de tudo, prática e adaptada às duras condições de suas campanhas militares. Baseada em alimentos simples, como trigo, vegetais, carne e vinho, essa alimentação proporcionava a energia necessária para suportar as exigências físicas e mentais do dia a dia das legiões. Mais do que apenas nutrir o corpo, a comida era também um elemento central da disciplina e camaradagem que faziam do exército romano uma das forças militares mais eficazes da história. Agradecemos por assistir o canal Pequenos Documentários – Grandes Histórias Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!